Olá meus inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a baixar e instalar o KWGT Pro O melhor aplicativo para fazer widgets Mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo E inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito Porque ainda vem muita novidade por aí E sem bababá, bora lá Bom gente, eu sei que está chegando aí muita gente nova no canal E eu gosto muito de fazer as personalizações usando o KWGT Porque é o melhor aplicativo para fazer widgets E ele deixa a gente muito confortável, muito à vontade para fazer as nossas personalizações Porque a gente pode fazer widgets do jeito que a gente quiser Porém, eu sei que tem muita gente que deixa de fazer as personalizações Porque não conseguem instalar o KWGT Ou instalam e dá algum erro Ou não conseguem achar o arquivo Já tem um vídeo lá no meu outro canal ensinando a baixar Muita gente já assistiu, já baixou Mas mesmo assim, ainda tem gente com dúvidas Então eu resolvi trazer esse vídeo super atualizado para vocês O arquivo do KWGT não é novo É o que eu utilizo em todos os meus celulares Então não tem nada de novo, não é nenhuma versão recente Porém, eu trouxe para vocês uma nova forma de baixar E vou instalar aqui diretamente com vocês Porque se der algum erro, a gente tem como resolver Eu vou aproveitar que eu ainda não instalei aqui No meu Xiaomi Redmi Note 13 E vou baixar e instalar com vocês Para começar, eu vou deixar um link para vocês fazerem o download do aplicativo Esse link vai trazer vocês aqui para o meu blog Diretamente para a postagem desse vídeo Vocês vão rolar a tela E aqui embaixo vocês vão encontrar um botão Download APK Essa não é a versão da Play Store É uma versão APK Ah, mas tem vírus? Ah, dá problema no telefone? Bom, eu nunca tive nenhum problema Eu uso o mesmo arquivo em todos os celulares que eu tenho Desde o primeiro que eu trouxe aqui para o canal Muita gente já baixou Muita gente usa esse mesmo arquivo E nunca teve problema Porém, é por sua conta e risco, claro Caso vocês não queiram utilizar o meu arquivo APK Vocês podem vir aqui na loja e comprar o KWGT Pro Custa apenas R$15,00 Lembrando que você só vai conseguir utilizar os widgets Feitos por mim ou por uma outra pessoa Se você tiver o KWGT Pro O KWGT Grátis que tem na Play Store Não funciona Ele não aceita determinados widgets Você consegue fazer widgets básicos nele Mas você não consegue usar os widgets de outra pessoa Então vamos fazer o download Você vai vir aqui, ó Download APK Vem aqui nessa setinha E o download já começou Tá baixando o arquivo Prontinho Já baixou o arquivo Você vai sair Vai no seu gerenciador de arquivos Tá? Eu estou usando o Xiaomi É gerenciador de arquivos Se você estiver usando o Samsung Se eu não me engano é só arquivos Mas você sabe Vem aqui, ó Na pastinha E você vai procurar a pasta download Ou vir aqui nos recentes E você vai ver o arquivo O nome do arquivo é esse .apk Você vai clicar nele E ele vai perguntar se você quer instalar o app Instalar O app não foi instalado Concluído Por quê? O Xiaomi Ele tem um problema De liberar a instalação de app de terceiros Então você tem que marcar lá Que é pra ele liberar a instalação Como? Você vai ver aqui em configurações Se o seu Motorola der o problema Que eu acho que o Motorola também dá O Samsung não costuma dar Mas se der Você vai seguir mais ou menos esse passo Vem em configurações Vai vir aqui em status de segurança Vai clicar em Google Play Protect Vai vir em configurações E vai desativar aqui Vai desativar essa e essa Aí ele vai perguntar se você quer desativar A verificação de apps Tocar no sensor de digital Foi Desativou Agora eu vou voltar lá no download Vou clicar novamente E vou instalar E ele tá instalando Aqui ele deu uma mensagem de outros riscos Fonte de app não autorizada Eu quero instalar de qualquer jeito Pronto Pronto Instalado Eu vou abrir Beleza Instalou Deixa eu só comentar uma coisa com vocês Aqui no Xiaomi No Redmi Note 13 Tá com o Hyper S2 Eu vim no Play Protect E desativei Se eu não me engano Eu fiz a mesma coisa no Poco E ele tava ainda com a MIUI Não lembro Mas no Samsung Eu acho que no Redmi Note 11 No Motorola Eu procurei por Instalar apps de fonte desconhecida Então você vai na busca Escreve apps de fonte desconhecida Você vai achar Se não Você faz dessa forma Beleza Agora Que já está instalado Eu vou voltar Lá no Google No Play Protect Tá Pra não deixar O meu telefone Sem segurança Cadê aqui O status de segurança Vou vir aqui No Play Protect E vou ativar Tá verificando Beleza Tá tudo aqui Inclusive O KWGT tá aqui Ele verificou Apps verificados Instantes atrás E não falou nada Enfim Vamos voltar lá Na primeira tela Do KWGT Aí se você quiser conhecer Você lê Se não vem aqui Vamos lá Avançar Localização Acessar a localização Para obter dados de clima E calcular Nascer do sol Se você for usar Um widget de clima Você precisa estar Com a localização ativada Senão Ele não tem como Saber onde você tá E dizer qual vai ser Se vai chover Se vai fazer sol Então às vezes Eu libero pra vocês Algum widget de clima Alguém fala Ah não apareceu O solzinho Ah não apareceu A temperatura Gente Se vocês tiverem Sem permissão Pra localização Sem ativar Não vai aparecer Você pode depois Colocar essa localização Manual Não tem problema Então eu vou deixar Aqui ativado E vou vir aqui Em avançar E aí ele vai perguntar Se eu libero Pra ele acessar A localização Do dispositivo Durante o uso Do app Vou deixar aqui E aqui também No caso do Xiaomi Da Samsung Nunca me pediu isso Ele fala Da otimização Da bateria Pra funcionar Corretamente Esse aplicativo Ele precisa ser excluído Da otimização Da bateria E aqui ele te dá O passo a passo De como você vai fazer isso Tá Então vamos lá Abrir configurações Vem aqui ó Em bateria E aqui ele tá Economia de bateria Recomendada Eu tenho que colocar Nenhuma restrição E a gente volta aqui Volta E ele tem aqui No 4 Opcional Pra você Pausar atividade Se não usado Eu vou deixar Talvez depois E vou continuar Nessa etapa Também já tiveram dúvidas Já me falaram Ah tem que selecionar Pasta Não sei como fazer isso Enfim Ele precisa de uma pasta Para salvar Os seus widgets Então ele diz O custom Precisa de um diretório De trabalho Seleciona a pasta Vem aqui Selecionar pasta E aí um outro detalhe No Samsung Ele vem direto aqui Para o armazenamento Do telefone E ele cria Uma pasta Chamada custom Aqui ele tá dizendo Que pra sua segurança Não é possível Usar essa pasta Vem aqui ó Cria uma nova E escreve Pra gente não ficar perdido Escreve um nome ali ó Custom Ou o que você quiser A pasta é sua Só que Quando eu estiver Fazendo os vídeos Vai ser esse nome Que eu vou usar Porque é o nome padrão Que ele deu Nos outros telefones Beleza Então ok Vem aqui ó Ele já tá No armazenamento do telefone Redmi Note 3 Custom Vem aqui Usar esta pasta E ele pergunta Permitir que o app custom Widget acesse os arquivos Essa ação permitirá Que o app Acesse o conteúdo atual Futuro do armazenamento Em custom Óbvio que você precisa Permitir Senão você não vai Acessar seus widgets Vem aqui ó Permitir E aqui que eu acredito Que seja a última etapa Ele diz que você Não tem nenhum widget Pra você adicionar E te diz como Vem aqui ó Fechar Então o que você vai fazer Movimento de pinça Widgets Vai procurar O KWGT aqui Tá bem aqui ó Por último Eu vou pegar Um 2x2 Vou jogar aqui Concluído E vou dar um toque E aí quando eu dar um toque Ele abre A tela inicial A tela principal Onde você pode Importar o widget Criar o widget Ou usar Um widget De algum pacote No caso aqui A gente só tem Pacote básico Então o que eu vou fazer Vou lá no meu blog Vou baixar um widget Qualquer E vou importar aqui Pra gente usar O primeiro widget Prontinho gente Baixei Importei E de cara Ele já apareceu aqui Ah mas como você faz isso Bom já tem vídeo Aqui no canal Aliás no outro canal Ensinando a usar A fazer download A importar E etc Eu não vou incluir aqui Porque o objetivo Aqui é instalar E ver se a gente Vai encontrar Algum problema Beleza Bom como eu expliquei Pra vocês né Poderia ocorrer Algum problema Nunca aconteceu isso Agora ele virou pro Então se eu tentar Ele vai mandar Eu comprar Então gente Apareceu ali Pro No widget Que você baixou Que você vai precisar Fazer Lembrando que Esse pro Só apareceu Aqui no Redmi Note 13 Ele nunca apareceu Em nenhum outro Que eu já baixei Nem no Motorola Nem no Samsung Nem no Poco Nenhum Só nesse aqui Agora com a HyperOS 2 Não sei qual o problema dele Porém Se você não tiver Nenhum problema Ao adicionar O widget Você vai usar Normalmente Se aparecer pra você Que o widget Que você baixou Lá do meu blog Aparecer esse Prozinho Você vai Fechar o KWGT Vai no ícone Dele Vai pressionar Vai vir aqui Inuir de informações Vai vir em armazenamento Vai limpar dados Todos os dados Ok Vai voltar aqui E vai desinstalar Desinstalar limpando Todos os dados Gente É muito importante E agora A gente vai fazer o que? A gente vai vir aqui Em configurações Vai vir em status De segurança Vai vir no Google Play Protect E vai Desativar de novo Caso você tenha Reativado Caso não Vai deixar do jeito Que estava Tá? Vou desativar Então Opções desativadas Vou voltar Agora Eu vou vir aqui Nos aplicativos E vou buscar Pelo segurança Vou clicar nele Vou vir aqui Vou vir aqui Em configurações Vira aqui em Verificar segurança E aqui ó Verificar após instalação Verificar apps por vírus Antes de De instalar Gente Tem que desativar isso Porque só o Play Protect Para o Redmi Note 13 Pelo menos Não adianta Ok? Então é só isso Sai aqui Acessa novamente O seu gerenciador De arquivo E você vai pegar O mesmo Aplicativo O mesmo arquivo Que você baixou Não precisa baixar novamente Vem aqui ó Mesmo É um vídeo lá Que ele demonstra Algumas coisas Aí ó Vê que aqui Ele tá diferente Só aparecia Permissão para localização Agora ele fala Armazenamento SD Gravar dados Em armazenamento externo Bom E aí É o seu critério Você deixa se você quiser Vou deixar avançar Localização Mesma coisa Durante o uso do app Se você quiser Que ele localize Lá para te mostrar o clima Se não Desativa E olha Outra coisa Que aparece diferente Quando você desativa Lá a segurança Permitir que o app Custom Widgets Acesse fotos Vídeos Músicas Áudio Você precisa permitir Senão não tem como Criar widgets Beleza Então vem aqui ó Permitir Aí não é possível Reproduzir vídeo Não tem problema É um vídeo só te explicando Aqui como começar Vem aqui ó Fechou Saiu Agora você vem aqui ó Movimento de pinça Widgets Busca ali ó KWGT Bora lá Bora lá Pega aqui ó 2x2 Joga aqui na telinha Concluído Dá um toque E aí ele diz Permite que o app Envie notificações É a seu critério Se você quiser Fazer algum widget Que precisa de notificações Pode ser que ele precise Eu não gosto de notificações Eu desativo notificações De tudo Então não vou permitir Mas é cada um Ele já vem com pacote básico Você pode baixar pacotes Gratuitos Ou pagar Mas tem muitos legais Gratuitos Você pode criar E você pode importar Tudo isso Eu já expliquei lá no vídeo De como utilizar Como usar o KWGT E eu vou deixar o link Desse vídeo Na descrição Desse vídeo Para vocês O que eu vou fazer agora É importar O mesmo arquivo Que eu já fiz download Já está lá O que eu usei antes Que deu pro É o mesmo Vem aqui ó Vou importar Ele já está aqui Já apareceu aqui para mim Cliquei nele Aí ele diz Aviso A pré-definição Foi redimensionada Para caber na área do widget Cada telefone Tem um tamanho de tela Então às vezes O widget que eu preparo Em determinado aparelho Como o S21FE Que é um que Às vezes dá algum Probleminha de tamanho Pode ser que ele não tenha A mesma dimensão no seu Então é só questão de ajuste Nada a ver Ok Aí ele te dá Bem-vindo Aí por favor Confira a seção Carregar pré-definição Pacote básico Se você quiser Você lê Se não você dá ok Pé-definição Carregada Ok Toca aqui ó Não tem nada De pro galera Olha o milagre Vem aqui ó Salvou o bichinho Saiu E você vai conseguir Usar o widget Aí você vai falar Ué Mas você tirou totalmente A proteção do telefone Bota lá Vamos lá Novamente ó Vem aqui ó Configurações Status de segurança Play protect Ativa o bichinho Ativou Tá verificando Tá Nenhum app nocivo Inclusive o KWGT daqui Saiu Vamos voltar lá No app segurança Já tá até aqui Toca nele Configurações Verificar segurança Pinça E ó De novo Beleza Tudo de volta Tudo seguro Seu telefone Você vai baixar os próximos Aplicativos Vai ter toda a proteção Que a gente já reativou Agora Eu vou pegar um outro Widget Pra mostrar pra vocês Que vai funcionar Vamos ver Vamos fazer o movimento De pinça Vamos ver Em widget Já fiz o download Tá Fiz o download Agora Depois de ter Reativado Tudo ali De segurança O protect Vou pegar aqui ó 2x2 Joguei aqui Concluído Dei um toque Vou importar o bichinho Esse aqui Tá aqui ó Pá Salvei Saí E olha o milagre aí Galera Então Não tem mistério O problema Não está No arquivo Não está nos widgets O problema Está no celular De cada um Eu não conheço Todos Eu não tenho como Indicar o caminho De todos Mas esse aqui Pelo menos ó Me deu esse probleminha aqui Mas tá aqui Funcionando E já voltei Com toda a proteção Então assim Eu vou trazer um outro vídeo Pra vocês Ensinando agora A configurar Configurar a hora Localização Etc 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 Porque Não tem como Explicar tudo aqui Que esse vídeo Já ficou enorme Beleza Então gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Esqueçam esse medo De usar o KWGT Porque cara É muito bom Muito bom mesmo Tá Não esquece aí De deixar o like Porque pô Deu um trabalhão Compartilhe se possível E inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Vou ficando por aqui Como sempre Aguardo todos vocês No próximo vídeo Bye bye Bye